Alexandre, boa noite Cassiano e amigo, sempre presente Alexandre, boa noite, super educado, procurei no seu canal análise sobre Ambev, não encontrei qual a sua opinião sobre ativo, de fato não tem, nunca tive tempo para parar ali, basicamente a gente está num setor ali onde ela tem um tamanho tão gigantesco e todos os setores têm um tamanho tão gigantesco que viram um jogo de Robomonte, certo? Então eu não tenho mais expansão, eu não tenho mais para onde jogar cerveja que seja um mercado não atendido, jogar soft drinks, Guaraná, esse tipo de coisa, que não seja um lugar atendido. A parte que me deu algum nível de respiro que eu acreditei que pudesse talvez virar alguma coisa, era aquela parte de hard seltzer, esses negócios tipo esminufais, mas que acabou não vingando, nem aqui nem lá fora, foi um voo de galinha, subiu e tal e não deu nada, então não teve aquele mercado provavelmente para expandir. Isso dito, eu não tenho interesse em entrar numa operação que vive num jogo competitivo de um tentando tomar espaço do outro e é isso para o resto da vida, certo? A gente tem um espaço limitado para melhoria de eficiência operacional, porque basicamente fazer cerveja, engarrafar cerveja é a mesma coisa há trocentos anos, tá? Eu vou estar sempre batendo ali com Heineken, com não sei o quê, e sempre eu mais um pouquinho, ela vai mais um pouquinho, mais um pouquinho e fica nessa briga e como se não bastasse eu tenho cervejaria artesanal, a torta e a direita, que são pequeníssimas operações que morrem e nascem o tempo todo, mas que acabam comendo um pedaço do mercado que poderia ser meu e que possivelmente vai cada vez mais aumentar, então não vejo como uma boa operação, não vejo como um setor interessante, posicionamento interessante, nem nada disso.